Eu sou a Anibalza, trabalho aqui muitos anos, eu trabalho aqui em honra a Deus e Nossa Senhora, muitas graças que eu já recebi aqui, e também eu adoro trabalhar no meio de muita gente, eu adoro as coisas para Deus, é uma coisa muito importante. Eu fui de reis, padre, eu lembro do meu pai, ele adorava eu fui de reis, inclusive eu sempre pedia a Deus e a minha filha, que me desse um fim, que nascesse no dia da filha, assim, do santo festivo, e Deus me deu o meu fim, que ele é dia 6, que santo fez. Com a paz eu sinto muito saudável do meu pai, de mais da fé, minha mãe, meu pai, tudo adorava. Eu chamo Maria Rita, eu estou aqui hoje na paróquia de Santo Antônio, agradecendo tantas coisas, tantas graças, porque meu pai gostava muito de colher de reis, então, é uma tradição que a gente tem, inclusive meu pai, que está no meu estado, nos dias dos reis, então, com muita alegria, a gente preparou o santo Antônio. Nós estamos com 34 filhos de feitão, para ser feituada, e para a festa de Santo Antônio. Eu sou conceitão, estou aqui, porque eu gosto de ajudar, e a filha de reis é uma coisa antiga, dentro da minha avó, porque eu era criança, eu ia com ela, eu acho muito bonito. Eu me chamo Marina, moro aqui no bairro de Ossumon, me senti muito focado ajudar na igreja, muitos anos tenho vontade de ajudar na igreja, então, ontem que eu me fez um chamado muito grande, eu estou muito alegre, muito assistente, como se viatragem o presidente maior do mundo. Meu nome é Valcy, eu sou natural de Santa Maria do Sassuí, moro hoje aqui em Pará de Minas, tenho 10 anos, moro no Seringueira, na comunidade de São José, e a minha lembrança é que lá em Santa Maria do Sassuí, a gente sempre fazia as folhas de reis, então, assim, eu lembro com muita saudade do tempo que eu era criança. Eu ajudo na igreja, porque, assim, eu desde criança, eu cresci, né, assim, sou da igreja católica e eu gosto, né, de trabalhar, né, de trabalhar na igreja, eu amo, né, pra mim é uma coisa que eu faço por amor. É, desde o começo dessa, desse ano, dessa igreja, né, a gente, eu ajudava aqui com meus meninos tão pequenos, hoje a demanda tá grande, eu continuei ajudando. A folhinha de reis é linda, maravilhosa, ela representa muita coisa bonita, né, que as pessoas hoje em dia deixam de apreciar, né, muitos nem sabem o que é a folhinha de reis, eu lembro da folhinha de reis, eles iam lá em casa cantar e dançar lá pra gente, a gente ia fazer alguma coisa pra eles trazerem, né, meu pai mesmo já deu muita galinha pra sua lei de reis e eu, eu gosto. Eu tô feliz e gosto muito daqui, de estar aqui e tá convivendo até a sensação da comunidade, de todo mundo junto, né, mas legal. Meu nome é Hélio, sou do Conselho Administrativo da Paróquia de Santo Antônio, a minha esposa Andréia, nós estamos aqui na paróquia em festa, para melhorar essa data importante, que é o Santos Reis, e estamos esperando aqui o pessoal da folhinha de reis, e vamos fazer uma feijoada, e queremos que compareça muitas pessoas pra estar participando com a gente, vai ser com uns 31 quilos de feijão, uns 40 quilos de arroz que nós estamos preparando, pra estar acolhendo o pessoal. Eu sou a Andréia, eu sou do Conselho Administrativo, e nós fomos aqui com a equipe grande, graças a Deus, com os preparativos pra feijoada da manhã da festa de folhinhas de reis. Meu nome é Felipe Antônio, nós estamos aqui na paróquia em Santo Antônio, né, organizando a festa de Santos Reis, é o quarto ano, né, organizado aí junto com o Padre Gabriel, aqui na paróquia em Santo Antônio é o primeiro ano, né, que está tendo esse encontro, então nós estamos muito animados, né, todo mundo preparando aí pra fazer esse encontro que vai acontecer no domingo, vamos ter aí a feijoada, já tivemos o levantamento da bandeira, então estamos todo mundo aí pra acolher todo mundo que vai fazer aí esse encontro da festa de Santos Reis, junto com a comunidade Nossa Senhora Aparecida, junto com a comunidade de Santo Antônio, e a paróquia inteira está toda envolvida junto. Bom, a paróquia de Santo Antônio, né, ela é uma paróquia nova, não muito nova, ano que vem a gente completa 10 anos de paróquia, hoje a gente tem 11 comunidades junto conosco, e essa paróquia é uma paróquia viva, é uma paróquia participativa, onde tem todas as suas comunidades juntas, e a gente trabalha sempre junto, organizando várias festas, tanto culturais como religiosas juntos. e aí e aí